O que é a Igreja Católica? Só tem tantos porcentos de protestantes, só tantos porcentos de católicos, etc. Gente, esquece essas pesquisas idiotas, porque isso daí é bobagem, certo? Esquece isso. Muita gente pensa que o nosso trabalho aqui é perda de tempo, que dá, Daniel, deixa os protestantes, etc. Gente, eu preciso orientar as pessoas, eu vou continuar denunciando as seitas protestantes, porque o meu trabalho, juntamente com tantos outros católicos que estão aí dentro da realidade apologética, defendendo a Igreja, está dando muitos frutos, muitos mesmo. E eu vou mostrar aqui pra vocês mais uma liderança protestante, certo? Conhecido como Caio Fábio, aonde ele vai mencionar isso. Eles estão indignados porque isso está acontecendo. E até o cara disse assim, ah, esse modismo que está nos Estados Unidos está vindo pro Brasil, porque lá nos Estados Unidos, gente, é milhares e milhares de pastores protestantes voltando pra Igreja Católica. E isso está deixando muito protestante desesperado. Por que que isso está acontecendo? Ora, o povo está estudando, cara. Se liga aí nesse vídeo. Logo em seguida eu vou dar as palavras finais. Veja só. Caião, é o seguinte, o meu pastor presbiteriano se tornou católico. Diz que voltou à Igreja de Roma por ter concluído ser ela a única e verdadeira após ler a Bíblia. Não é o modismo norte-americano, é que as igrejas evangélicas ficaram tão podres, tão podres, ficaram mais podres do que a Igreja Católica. Então, eu tenho amigos nos Estados Unidos que passaram a se congregar na Igreja Católica porque não suportavam mais nenhuma igreja evangélica. Cara, não dá pra frequentar mais 97% das igrejas evangélicas americanas. Não dá pra frequentar. É política ou então idiotice. É a pregação de gente com coração de pedra. Tem outros que não tendo mais esperança na Igreja evangélica ou protestante, estão mudando pra Igreja Católica e não é de hoje. Já tem pelo menos uns 25 anos que isso vem acontecendo nos Estados Unidos. E agora, com muito mais frequência, não é modismo. É gente dizendo, bom, entre ficar com o péssimo e o ruim, eu vou ficar com o ruim. Esperavam que a reforma protestante tivesse, a essa altura, já transformado a Igreja protestante e a Igreja evangélica em alguma coisa melhor. Mas, ao contrário, a Igreja reformada, de um lado, não tem fé nenhuma em coisa alguma. Ou então, é uma igreja de ortodoxias empedradas, da vara, conforme eu acabei de descrever. E o pentecostalismo e o neopentecostalismo é essa loucura. Então, eu entendo quando ele, sendo religioso, diz, não, eu não aguento mais. Porque, pelo menos, eu vou ficar num lugar que não é uma avacalhação geral, como é a Igreja evangélica. Então, vocês acabaram aí de analisar uma liderança protestante, o Caio Fábio, esse outro cara aí falando e tal. Daí eles tentam dar uma explicação sobre o que de fato está acontecendo. Eles tentam explicar de todo jeito, né? Tentar dizer que esses que estão tendo essa decisão de ir para a Igreja católica estão errados. É porque é entre o pior e o ruim, preferiram o ruim, etc. e tal. Então, o que é que acontece? Atacaram, atacaram, atacaram a Igreja católica. Aí, o que é que acontece? Muitos protestantes que vão estudar a fundo a Igreja católica para atacá-la, volta a ser católica. Ou passa a ser católica. E aí, o que é que acontece? E aí Amém.